Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa do Pensa Bem. Bom pessoal, se você perdeu algum pedacinho dos programas anteriores, não tem problema. Entra no canal do Youtube do Grupo Unis, www.youtube.com.br e assista o programa na íntegra. Beleza? Bom, e hoje aqui nós estamos com convidadas super especiais para falar de um tema muito interessante e relativamente novo. Será mesmo? Cuidados paliativos. Você já ouviu falar sobre isso? E comigo aqui hoje, doutora Ana Cláudia, mãe da Maitê, médica formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, pós-graduada em Geriatria pela Faculdade de Ciências Médicas em Belo Horizonte, pós-graduada em Cuidados Paliativos pelo Instituto Paliar em São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e membro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Zirlene de Souza Santos, fisioterapeuta, egressa do Grupo Unis, pós-graduação em Cuidados Paliativos, aprimoramento em fisioterapia oncológica e também fisiologia humana e do exercício pela Universidade Federal de Alfenas. E para completar o Dream Team, Silvana Aparecida Petrim Retore, psicóloga, especialista em Psicologia Hospitalar e especialista em Psico-Oncologia. Meninas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme tê-las aqui para debater um tema super interessante que é Cuidados Paliativos. E para a gente começar e vocês já se apresentarem e darem as boas-vindas ao pessoal de casa, eu pergunto para vocês, afinal, o que são Cuidados Paliativos? É hoje a visão sobre os Cuidados Paliativos mudou muito, né? Para melhor, e a gente trabalha o Cuidados Paliativos, um bem-estar tanto do paciente quanto da família. E trabalhar essa dinâmica familiar, superar os conflitos e cuidar da vida, trabalhar o dia a dia, o viver, isso foi o que diferenciou os Cuidados Paliativos. E também é um alívio, né? Para a pessoa. A condição é essa, de ter um alívio do sofrimento e conseguir o dia a dia, uma rotina que ele possa estar vivendo com seus familiares ou em algumas atividades também. Mas quando a gente fala de Cuidados Paliativos, a gente está falando necessariamente de doença? Sim. Cuidado Paliativo, ele aborda as pessoas que têm doenças crônicas em progressão. Então, esse é o ponto, né? Chave. E assim, eu particularmente, assim, adoro falar sobre isso, porque a gente percebe que quem faz esse tipo de acompanhamento, que tem esse suporte, tem uma qualidade de vida muito melhor, né? E aí passa pela doença de uma forma mais leve e a gente foca no sentido, que apesar de ter uma doença grave, em progressão incurável, a pessoa pode viver de forma digna, né? E com qualidade de vida. Então, esse é o grande ponto. Eu achei, assim, muito importante esse tema, porque agora, quando a pandemia e tudo, sempre foi muito equivocado, tiveram muitas questões e muitas dificuldades de entendimento desse tema. E na pandemia, isso aí foi ainda mais confuso, né? Então, eu acho muito importante as pessoas começarem a entender do que se trata e para poderem também usufruir desse cuidado e realmente ter uma boa qualidade de vida. Esse termo, ele veio desde a época... O que significa palio, né? Paliativo. Vem de palio, né? Que é lá das capas que os cavalheiros usavam na época medieval para se proteger das intempéries também, né? E essa vem a origem. E, assim, é um pouquinho da história. E é exatamente que o palier não é uma gambiarra, né? Não é uma coisa que a gente está dando um jeitinho. A gente quer trabalhar o que, apesar da doença, igual elas falaram, o que a gente pode acrescentar de qualidade. E isso, considerando o paciente e o familiar. E é muito interessante que a gente não trabalha só visando o conforto físico, né? A gente trabalha também a questão espiritual, social, psicológica, né? Porque a gente fala psicológica, social, física e espiritual. Então, esses quatro, essas quatro pilares, eles são abordados. Porque o paciente, às vezes, ele está passando por uma doença grave, vamos colocar assim, um câncer metastático. E no meio disso tudo, da dor, de todo sofrimento que a família está tendo, e não tem dinheiro para pagar o tratamento. Aí é um tipo de dor. Ou ele entra numa questão, Deus está me castigando? Por que eu estou passando por isso, né? E que é uma dor espiritual. Quando abrange esses quatro pilares, a gente fala que o paciente sofre de dor total. Que legal. Muito bom. Então, entra dentro disso. Quatro pilares interessantes aí para a gente parar e pensar. E, gente, os cuidados paliativos, ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, existe um protocolo a ser seguido pelos médicos ou pela equipe multidisciplinar? Ou hoje ele é apenas uma força de expressão e cada médico aplica se quiser? Não, não. Cada dia mais, né? O reconhecimento pela necessidade. Então, hoje em dia, é uma profissão, né? Reconhecida e que tem muitos... E é muito criteriosa para a gente realmente saber o que deve ser feito para não ficar nessa questão do achismo, né? Porque são coisas muito complexas e difíceis de serem cuidadas e tratadas. E, então, é um bom profissional. Ele precisa ter um conhecimento científico para poder realmente realizar o cuidado paliativo de forma adequada. E aí o trabalho também pode ser feito com a equipe multidisciplinar, né? Psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, né? Que é o nosso caso aqui hoje. Nós temos uma equipe multidisciplinar aqui, né? Uma médica, uma psicóloga, uma fisioterapeuta. E acredito também que há outros profissionais, né? Enfermeiros. Com certeza. Capelão. Capelão. Capelão, técnico de enfermagem, nutricionista. Fono. Fono. Dentista também. O cuidado paliativo, o foco é esse. Você não faz sozinho. Se você não tiver equipe, você não está fazendo o tratamento paliativo. Então, você vai falar assim, ah, eu trabalho sozinho com cuidado paliativo. Isso não existe. É porque a gente precisa abordar o todo. E o todo a gente só faz com a equipe. Então, acho que isso é um ponto extremamente importante. E como é que está o Brasil? Vou trazer mais para próximo da gente, né? Como é que está a Varginha e o Sul de Minas com esse olhar? Vocês acreditam que há essa equipe ou a gente ainda precisa evoluir? A gente precisa evoluir. Muito. Tem alguns profissionais, né? Que já tem formação específica, mas ainda a gente tem dificuldade de trabalhar. Então, falta um conhecimento tanto dos profissionais de saúde, dos pacientes e familiares e dos gestores. Então, isso precisa melhorar e muito. E existe até uma resistência também. Eu não sei se acontece com vocês duas. O cuidado paliativo, quando a gente fala em paliativo, para trazer isso para a família e para o paciente, é muito complicado. A gente tem que ter muito jeitinho para falar. Então, assim, quando eu chego e falo que a Ana e eu, nós atendemos, a Ana me encaminha muito paciente, que a gente consegue fazer um trabalho, assim, em conjunto. Lógico que a gente começa a colocar, ter algumas ações paliativas, né? Porque falta muita coisa. E é complicado eu chegar na residência da pessoa e falar, olha, então, a Ana que me mandou, eu tenho a mesma forma. Aí, eu tenho que prestar atenção. Eu tenho a mesma formação que ela em cuidado paliativo. Então, isso daí é complicado. Então, existe até uma resistência também. Além de ser pouco conhecido, bom, ela vem uma pessoa encaminhada pela médica, que é especialista em cuidado paliativo. Esse é um ponto, então, que eu queria já aproveitar e dizer. Os cuidados paliativos, né? Ele cuida apenas do indivíduo ou também da família? Também da família. Os conflitos, né? Precisa saber dessa dinâmica familiar para chegar e se cuidar. Eu acho, assim, um ponto muito importante que as pessoas confundem, eu acho que dá esses conflitos, é que associa o cuidado paliativo ao fim de vida. É, que está muito ruim. E isso, assim, isso não é verdadeiro. Existe o cuidado paliativo no fim de vida? Sim. Mas nem todo paciente que está em cuidado paliativo, ele necessariamente está morrendo. Ele tem uma doença grave, incurável, em progressão. Ponto. Acho que esse entendimento que é importante. É, quando o paciente, ele já tem o diagnóstico, na verdade, ele já é um paciente em cuidado paliativo. Independente se ele tem um problema cardíaco sério, é um paciente em cuidado paliativo. É, uma doença cerebrovascular degenerativa, né? Às vezes, um AVC com um comprometimento mais grave. Então, assim, não é só paciente oncológico. Existe um inúmero de doenças que podem ser abordadas nesse cuidado. Bom, gente, nós estamos sendo assistidos aqui por todo o sul de Minas e acredito que você aí de casa possa ter uma doença grave, né? Nesse sentido. Então, é interessante você entender e acompanhar e, de repente, até buscar ajuda para saber mais sobre os cuidados paliativos. É, a forma que aborda a pessoa, a família também, falando de cuidados paliativos, faz toda a diferença. Então, a gente percebe que quando ele vem já sabendo da doença, do tratamento, o prognóstico, fica essa transição, esse processo de adoecer e de tratar, muitas vezes, que ele fica em casa, né? Facilita o entendimento e o sofrimento. Silvana, e só para o pessoal de casa, assim, diferencia para a gente o diagnóstico do prognóstico? Doutora Ana. Vamos lá. Doutora Ana. O diagnóstico é a doença. O prognóstico é o que aquela doença pode trazer para a pessoa de limitação, de risco de morte. Então, o prognóstico é nesse sentido, né? O que a doença traz para a pessoa. E o diagnóstico é o que é a doença. E a psicologia não trata a doença, ela vai tratar a pessoa, né? Porque se no momento a gente for fortalecer e valorizar a doença, o que ele está sentindo, a gente deixa de trabalhar o emocional. Então, a gente trabalha ali o dia a dia, as emoções, os conflitos, os planos, os sonhos, o que mudou na vida dele, frente a esse diagnóstico e a mudança de rotina também. E assim, às vezes eu acho que, assim, fica um pouco pesado essa questão. Eu falo assim, nossa, cuidado paliativo, doença grave, incurável e progressão. Será que eu tenho um tempo limitado de vida ou não, né? E eu acho que, assim, vamos pensar na pandemia, né? A gente viu como que a gente não tem controle de nada. E que, assim, na verdade, cada dia a gente perde um pouquinho de vida, né? Então, o cuidado paliativo, além dele focar no cuidado da pessoa viver com mais qualidade, ele foca na vida, né? Da gente realmente poder viver cada dia de forma intensa e da melhor forma possível. Eu falo um dia por vez, que as coisas fluem melhor. E se a gente trouxer isso para a nossa vida, independente de doença, né? A gente vive muito melhor. Bom, e esse tipo de cuidado? Agora é uma pergunta para vocês responderem para a gente e para o pessoal de casa, né? Se é mito ou verdade. Esse tipo de cuidado é só para quem tem uma situação financeira confortável ou também para as pessoas que, infelizmente, não têm uma situação financeira para poder se cuidar nesse sentido? É universal, né? Deveria ser universal. Mas, assim, hoje em dia a gente tem uma dificuldade, tanto no âmbito, né? De pessoas, né? Menos... Favorecidas. Favorecidas, né? Ou com uma situação financeira melhor pela falta de conhecimento. Então, assim, isso é para todos, né? Da mesma maneira que a saúde é universal, cuidado paliativo também. A gente tem muitas redes, né? De apoio e cuidado paliativo, assim, espalhadas pelo Brasil, no sistema único de saúde mesmo, né? Então, assim, eu acho que as pessoas só precisam agora conhecer melhor para poder buscar, né? Bom, gente, eu quero dar aqui agora um depoimento pessoal, né? Sobre o tema de cuidados paliativos. Durante a pandemia, desenvolvi um hobby, que é fazer leituras, livros, e acabei conhecendo um livro que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Peço ao time da edição para colocar a capa aqui, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Xará aqui da doutora Ana, Ana Cláudia Quintana Arantes. E esse livro, ele trouxe muito conhecimento, trouxe, desmistificou muito para mim o tema de cuidados paliativos. Então, eu gostaria de indicar a todos vocês que buscam mais conhecimento sobre o assunto, que é um livro muito importante. Eu, particularmente, acho que todo mundo tem que ler esse livro antes de morrer, né? Me preparou, de repente, para a morte, né? Que é uma etapa inevitável aí da nossa vida. Bom, gente, existe algum movimento, uma associação, um grupo sobre cuidados paliativos que não necessariamente esteja ligado ao hospital, a médicos, que as pessoas podem acessar e estudar mais sobre o tema? É a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Lá concentra todas as pessoas que têm formação específica para isso e, além disso, pessoas que realmente querem aumentar o seu conhecimento. E é multiprofissional, né? Lembrando que o cuidado paliativo sempre vai ser dessa forma. Acho que vocês podem acrescentar alguma coisa em relação a isso. Lá, eu acho que, né? Consegue nortear, né? Com certeza. É a academia mesmo, né? Existem alguns grupos também de pacientes ou de familiares, né? Com profissionais para poderem estar com informações e orientações sobre os cuidados em casa. A gente pode falar que em Varginha, todos os hospitais trabalham esse cuidado paliativo. Existem profissionais preparados para isso, né? Então, a pessoa já não tem alta sem saber do que vai, né? Quais os cuidados que ela vai ter em casa, essa desospitalização, que a gente precisa estar trabalhando muito isso. Como vocês falaram, a pandemia veio para, sim, a gente reivindicar a nossa vida, né? O que é o viver. Então, um dia de cada vez, sim, mas hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Eu estou me preparando para o amanhã. Existe preparação para o amanhã? É o hoje, é o que a gente está vivendo, né? E saber viver. Então, quando chega em cuidados paliativos, a pessoa faz essa reflexão do que eu vivi. Ah, eu acho que eu vou começar a viver daqui. Eu acho que o que eu passei não foi um viver para mim nem com a minha família. Eu pensei sempre em trabalhar, não soube conviver, viver para mim. Então, é um momento também que faz uma reflexão da família. E, assim, eu particularmente tive uma experiência pessoal que, quando eu percebi que eu estava trabalhando, de forma adequada e que eu gostaria de seguir dessa forma. Quando o familiar perdeu, o ente querido dele veio me agradecer. Aí você fala, opa. E aí isso começa a acontecer com muita frequência. Isso aí agora é uma rotina. Mas a primeira vez me marcou e aí falou, olha, então realmente esse cuidado faz diferença. Faz. E aí, assim, as pessoas precisam conhecer? Sim. Os profissionais precisam, né? É assim, focar mais nisso? Sim. Cada dia a gente está vivendo mais, né? E aí isso, aí você fala assim, nossa, mas antigamente não tinha tanta doença. Mas antigamente as pessoas morriam antes de ter a oportunidade de ter a doença. Os tratamentos também melhoraram. Então, com isso, assim, a gente tende a viver mais com mais doenças. Então, a chance de ter mais pessoas, né? Que entrem dentro do cuidado paliativo é enorme. E, gente, a doutora Ana, ela é minha médica, né? E eu brinco que ela é minha pediatra, não a minha geriatra. E por falar em diferença, eu queria saber se tem, então, alguma diferença, né? De quem tem alguma doença e está em casa, de ser cuidado apenas por um geriatra e por uma equipe especializada em cuidados paliativos. Sim. É, são coisas completamente diferentes, né? Quer falar um pouquinho? É, porque a velhice, ela por si só, ela não leva o paciente em cuidado paliativo, né? Então, assim, ele tem, assim, as questões da idade que, por si só, elas vão aparecendo. Pode ser que em algum momento ele seja um paciente em cuidado paliativo, mas não necessariamente, né? Então, assim, é o que a gente, durante a minha formação, os professores falavam o seguinte, vamos tentar classificar se esse paciente é de cuidado paliativo ou não. Se faça a seguinte pergunta, você ficaria assustado se essa pessoa, ela falecesse em um período de 12 meses? Se a resposta for não, muito provavelmente é um paciente em cuidado paliativo, né? Pela doença que ele vem apresentando. Interessante essa reflexão. É, normalmente, porque aí é uma pessoa que já vem trazendo, né, algumas patologias que são importantes e que levam a muita hospitalização, enfim, né, muito medicamento, uma polifarmácia que é excesso de medicamento. Então, é diferente, são coisas diferentes. Imagina o impacto que ele tem quando ele faz esse cálculo, quando o profissional conversa com ele, de pensar que não vai existir mais, eu vou deixar de ser, né? Por isso que precisa de toda essa equipe, um apoio familiar, ou se não é da família, um amigo, ou em conjunto, né? É bacana quando a gente consegue trabalhar isso em conjunto, que ele consegue verbalizar, entender o que está acontecendo e que poderá, né, acontecer, que é a morte. É. Então, assim, o que que acontece? O geriatra, né, ele é um médico que ele tem a capacidade de ver o paciente como um todo. Então, acho que isso é um ponto interessante, né, porque hoje em dia a gente tem muitas especialidades. E aí o paciente, ele foi ficando cada mês mais fragmentado. Então, acho que isso é importante. O cuidado paliativo, além de ter um profissional que tenha conhecimento de doenças, né, ele tem uma equipe junto com ele, que seria, né, fono, fisioterapeuta, psicóloga, entre outros profissionais, enfermeiro, farmacêutico, né, uma equipe multiprofissional. E isso muda tudo. Por quê? Porque a pessoa, ela é um todo. E como é uma doença grave, incurável, né, em progressão, é tudo mais complexo. E aí, se não tiver esse suporte, né, de todos os profissionais, não precisa ser todos, mas pelo menos de alguns, o cuidado vai ser incompleto. Então, isso é extremamente importante, que é quando a gente falou, né, que cuidar paliativo você não faz sozinho. Se você não tiver equipe, porque a gente precisa abordar outras questões também, inclusive a questão espiritual. Bom, gente, eu posso imaginar que vocês já tenham vivenciado N casos, doenças graves aí, ao longo da carreira de vocês. Eu queria que vocês agora trouxessem, de repente, para o pessoal de casa, né, quais são as doenças graves mais comuns que vocês têm tratado em cuidados paliativos? Bom, eu, assim, 80% dos pacientes que eu atendo, eles são de cuidados paliativos. E, assim, Alzheimer, né, demência de Alzheimer e o próprio, o câncer metastático, né. E, assim, o interessante é que, igual a Ana comentou, eu também vivenciei uma coisa parecida, que, assim, o paciente faleceu, né, dois dias antes a gente falou sobre ele, falou assim, ah, mas eu gostaria de ir para tal cidade. A esposa entendeu que ele gostaria de passear, mas eu entendi que ele gostaria de ser sepultado. Então, naquele momento a gente conseguiu conversar, abrir para a família e tal, porque o nosso país é um país muito paternalista, né. Então, falar sobre morte, falar abertamente que como que eu quero que seja, é ainda um tabu, né, para as pessoas. Então, ele conseguiu falar, eu quero ir para tal cidade, para a minha cidade e tal. E a gente conversou isso e eu fiquei três dias fora e ele piorou e veio a falecer. E, no dia do velório, eu fui na cidade e a esposa veio, me abraçou e agradeceu e falou assim, olha, deu tudo certo. Então, assim, a gente vê como que, que apesar de, né, da morte do marido, ela me agradeceu e falou assim, deu tudo certo e está tudo bem. Por quê? Porque foi tranquilo, foi mais leve, apesar da perda, né, mas foi mais leve para a família, eles puderam conversar, eles puderam... Tiveram um tempo, né? Tiveram um tempo. Para a preparação e para tratar isso. Chegar, e aí o filho ligou, falou com ele. Então, assim, e que fique bem claro também, igual a Ana comentou também, que o cuidado paliativo, ele tem que ter muito embasamento científico. Não é só passar a mão na mão do paciente e falar, olha, então, eu estou aqui do seu lado. É também. Mas dentro disso tudo aí, para chegar nisso, o paciente, ele está controlado, ele está sem dor, ele está sem falta de ar, não precisou ir para o hospital. Então, no hospital, existe um processo antes. Então, a gente está falando, de repente, de uma melhora da qualidade de vida daquele doente. Sim, sim. E eu acho assim, essa abordagem que você falou, né, é importante a gente frisar assim, que o cuidado paliativo, ele pode ser prestado em vários ambientes. Então, pode ser o domiciliar, pode ser o hospitalar, né, pode ser numa casa de repouso, né, então acho que isso também é interessante as pessoas... Que é onde o paciente vai ficar mais confortável. Esse é o ponto, né. E no seu caso, Silvana, assim, como psicóloga, eu acho que você escuta muita coisa, né. Quais são as principais doenças que chegam até você? Olha, há 29 anos eu trabalho na área hospitalar e com oncologia. Então, são os oncológicos mesmo, né, com metástases ou... Em casos que estão descobrindo a doença e já é avançado. Então, minha experiência é essa. O que a gente vê que eles tentam trabalhar para não ficar tão sofrido essa transição é o lado espiritual e um acompanhante. Que seja um familiar, seja um amigo, muitas vezes ele passa ali anos tratando. A gente sabe que é cuidar esse paliatismo, mas fica 3, 5 anos e não tem ninguém na família. É um amigo, é um vizinho, ou alguém da cidade, da Secretaria de Saúde, né, que é muito importante para ele e para nós também nesse processo. E algumas relações são retomadas, né, gente. Isso é muito interessante. Outras são deixadas de lado e outras são retomadas. E ressignificando tudo o tempo todo. Eles aproximam, né. Tem muitos familiares que aproximam. E com a nossa experiência a gente já teve casamento dentro de hospital, né. Isso é o bonito da vida, né, gente. Algumas celebrações, alguns encontros, né, de filhos, de irmãos, de familiares que estavam distantes há muito tempo. E como a Zirlene disse e a doutora também, a satisfação do familiar quando vem conversar com a gente, saber que ele passou aquele processo que foi sofrido, né, foi difícil para eles, mas teve esse apoio dessa rede. E que eles conseguiram passar. E que fez a diferença. E que fez a diferença, né. E que foi recente faz a diferença. E para nós também, né. Quando eles têm essa aceitação da equipe toda e a gente também consegue fazer. E falando nisso, as pessoas às vezes falam, nossa, mas trabalhar com cuidado paliativo, que tristeza, é mórbido. Né, é aquela coisa assim, antes de eu ter a formação em cuidado paliativo, eu trabalhava, 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 porque a ideia era reabilitar. Né, e agora ficou mais leve porque eu sei que eu vou dar qualidade de vida. E aí, é cansativo? Psicologicamente, sim, porque a gente sofre também com a família. Ainda tem a família que, né, a gente está próximo de todo mundo. Mas eu acho que é mais leve, pelo menos na minha experiência, é passar por esse processo, apesar de ser muito doloroso, e a gente sentir e perceber que a gente foi um alívio. Que a gente fez a diferença no cuidado, sabe. Exatamente. É um ponto. E aí, isso faz assim, né, é muito gratificante. Bom, gente, eu quero agradecer vocês pelo papel, né, e a importância que a profissão de vocês tem nesse tema super relevante. E a gente já está encerrando o nosso programa de hoje. Eu gostaria de que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal de casa sobre os cuidados paliativos. Acredito que é conversando, é a comunicação. Então, né, converse com o profissional, converse com o médico, tenha aceitação, aceita equipe, deixe chegar na sua casa, deixe chegar e ir ao seu encontro para passar nesse processo aí com alívio, com sofrimento, um crescimento desse sofrimento, né, que é o nosso objetivo também. Eu vou encerrar, mas vou falar mais uma coisa que eu achei que ficou faltando, que a questão do cuidado paliativo a gente não falou, mas assim, ela pode abordar a qualquer idade, desde criança, adolescente, né, meia idade, idoso. E dependendo da idade é um pouco mais difícil, né, mas a gente sempre pode buscar recurso. E para quem, né, assim, acha que está nessa situação e não conhecia, né, realmente busca esse conhecimento, os profissionais da saúde realmente também busquem, né, assim, ter mais conhecimento específico para isso, para a gente poder cada vez mais dar uma qualidade de vida melhor para todos, né, que a gente possa alcançar nesse sentido. Para mim, o cuidado paliativo veio para acrescentar tanto ao cuidado com o outro, quanto para a minha vida pessoal, porque a partir do momento que eu conheci o cuidado paliativo, eu realmente dei valor em cada momento da minha vida. E assim, esse que é o foco, a gente viver com qualidade e mostrar que apesar das dificuldades, a gente pode viver bem todos os dias, claro que com as limitações inerentes a cada processo. É, depois dessa experiência, nós, cuidados paliativos, com certeza, foi, assim, um arranque para a gente viver melhor, né, o trabalho melhor, viver no dia a dia, no trabalho até com eles e com a gente nessa aceitação de viver um dia de cada vez. Então, a doutora Ana Cláudia Quintana, dessa do livro que você leu, ela tem uma mensagem que ela fala o seguinte, é, pegue e escreva num papel os teus dez problemas na sua vida e olha e repense. E agora pense que você vai morrer amanhã. Olha para o papel de novo. Que diferença faz? Então, que a gente tenha esse pensamento, sabe, 70, 80 anos, faça muito rápido, gente. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de paciente que está em extremo sofrimento, com muita dor, e a gente conviver com isso, daí a gente aprende muita coisa. Eles nos ensinam a cada dia, né, chega dia, com certeza vocês passaram por isso, de eu entrar no carro e chorar, e chorar, e chorar, e respirar e falar, agora eu vou para o outro, né, e é isso. É, o cuidado paliativo é isso, eles nos ensinam a viver, na verdade, assim, pelo menos o que foi para a minha vida. Bom, gente, muito obrigado. Tenho certeza absoluta que o programa de hoje foi muito especial, contribuiu muito, não só comigo, mas com o pessoal que está em casa. Quero agradecer e é aí que a gente possa poder fazer a diferença na vida de muitas pessoas. O propósito do Grupo Unis é empoderar a gente para transformar a realidade. Continue acompanhando os nossos programas na rede social e aqui também na TV Alterosa. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.